Eu coloquei um milhão de aldeões nessa ilha e eles começaram uma civilização. Meus manos, eu tô muito ansioso pra ver o que eles vão fazer. Ei, Alcalma, ei! Foram vocês que fizeram isso? O vídeo tá cancelado! Meus manos, dessa vez não tem como dar errado. Olha só isso! Caraca, o moleque tá no estilo! Meu mano, bora tirar uma selfie! Um estádio? Que loucura! Que que é isso? O maluco é brabo, lançou um 360! Um parque? O mestre mandou girar. Olha, muito bem! O mestre mandou fazer barulho. Caraca, os caras são bons! Agora pula! Massagem? Aí, meu mano, eu quero uma massagem. Ai, valeu, meu mano. Ei, Alcalma! Uma galeria de arte? Caraca, uma pintura minha! Essa daqui ficou braba! Eu nunca faria isso, mas beleza. Yo, que que é isso? Muito obrigado por fazerem de mim o seu líder! Meus manos, eu amei essa cidade! Ah, que que é isso? Bro, existem outras quatro cidades? Vamos dar uma olhada nessa daqui. Caraca, eles têm armas! Caraca, eles têm armas! Caraca! Obrigado.